Olá, querida amiga, mulher que vence, a pastora Géu mais uma vez aqui, trazendo um recado de Deus para o seu coração, você que é uma mulher vitoriosa, talvez você diga como vitoriosa diante de tantas lutas, mas olha, nós temos um Deus que não nos deixa só, isso mesmo, Ele não nos desampara, por isso que a palavra de Deus fala lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, nada pode tirar a sua paz, não deixe que nada te deixe ansiosa, porque quando você fica ansiosa, a Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra, o anima, deixa que a boa palavra do nosso Deus venha trazer ânimo para o seu coração, porque quando você fica ansiosa por qualquer coisa, olha, pode ter certeza que isso aí te impede de se achegar mais a Deus, de colocar suas petições perante o nosso Deus, e quando você fica ansiosa, é como se você confiasse na força de seus braços e deixa de confiar na força do Deus Todo-Poderoso. Talvez você diga, pastora, mas está demorando a resposta, como não ficar ansiosa diante dessa situação? Oh, minha irmã, Deus, Ele não tarda, Deus, Ele chega no momento certo, Ele vai agir no momento certo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, Ele que conhece todas as coisas, Ele conhece quando e como Ele operar, portanto, coloque toda a sua ansiedade diante do nosso Deus, não esteja ansiosa com coisa alguma, antes as vossas petições, os seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, não é diante da pastora, não é diante de homem nenhum, mas diante as suas petições tem que ser diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é que sabe cuidar de cada uma de nós, pela oração e súplicas com ação de graça. Olha, através da oração, seja uma mulher de oração, vá em oração e coloque todas as suas petições, todas as suas súplicas perante Deus, mas como, pastora? Com ação de graças. Olha, já agradecendo a Deus, já crendo que o milagre já aconteceu, que aquilo que estava te deixando ansiosa, mas você agora conhecendo essa palavra, você coloca diante de Deus, agora você só faz render graças, porque você já está agradecendo, porque você crê que o que você tanto esperava já aconteceu. Saiba, não é pela força do braço do homem, mas é pela força e pelo poder do Deus Todo-Poderoso, aquele que não muda, o mesmo Deus que operou no passado e Ele continua operando. Creia nisso e segundo essa palavra, passe a orar agora, ser uma mulher de fervor, uma mulher de oração, que coloca todas as suas petições perante o Deus Todo-Poderoso. Um forte abraço da sua amiga de fé, a pastora Geo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.